A Direção Nacional da Política Externa, em parceria com as autoridades de Canárias, Madeiras e Açores, organizou as jornadas de apresentação dos projetos aprovados em Cabo Verde, na convocatória, aliás, na segunda convocatória do programa Interreg MAC 2014-2020. O programa MAC é um instrumento de aposta da Comissão Europeia que aproveita da posição geostratégica de Açores, Canárias e Madeira para facilitar a inserção dos países-membros, em que, conforme disse o Diretor-Geral dos Assuntos Europeus do Governo de Canárias, Roulian Zafra, Cabo Verde ocupa uma posição fundamental. Nessa relação com os países do entorno, Cabo Verde ocupa uma posição fundamental dentro do espaço da macaronesia e é por isso que a participação de Cabo Verde no programa MAC, no período 14-20, ha ido incrementando-se durante as duas convocatórias, permitindo-nos criar redes estables de cooperação e de concertação entre as três regiões e o país. A inovação, mudanças climáticas e a proteção da biodiversidade são algumas das áreas a terem uma forte aposta neste programa. Para isso, fala-se no montante de quase 200 milhões de euros. Todavia, para Cabo Verde destacam-se alguns projetos. No programa 14-20 se identificaram distintas áreas, cinco áreas em concreto de actuação, a investigação, o desenvolvimento e a inovação, a pequena e a mediana empresa, a luta contra o cambio climático, a proteção da biodiversidade e a proteção do meio ambiente e a governança e a cooperação institucional, fundamentalmente. Neste período, no 14-20, o montante atual foi 169 milhões de euros para todo o programa, durante todo o período. Todos eles com um potencial de resultados muito importantes para o espaço da Macaronésia, desde a proteção da biodiversidade, por exemplo, ou a luta contra o cambio climático através do projeto Adaptares, a luta contra os riscos através do projeto ClimaRisk, ou, por exemplo, a facilitação comercial dentro do espaço da Macaronésia através do projeto Customs, com o qual há muitos projetos com um enorme potencial. Entretanto, a representante das Nações Unidas em Cabo Verde, Carla Grijó, acrescenta. Eu diria que as principais áreas de interesse são muito comuns entre as ilhas da Macaronésia, porque todas elas estão, por exemplo, sujeitas aos efeitos das alterações climáticas e, portanto, claramente, encontrar formas de responder às alterações climáticas, à adaptação climática, mas também à transição energética, é uma área que é de interesse comum a todos, mas também a transição digital, que no fundo não é desligada da prioridade da transição climática. tornar as nossas sociedades mais aptas do ponto de vista digital é também uma forma de fazer a transição climática de uma forma mais eficiente. Dos 68 projetos aprovados na segunda convocatória, 54 têm a participação da, pelo menos, uma entidade cabo-verdeana, por isso, Carla Grijó acredita que Cabo Verde virá a ter um importante papel na ligação com os restantes países da CDAO. Cabo Verde, como tem sido um país muito ativo neste programa, coloca-se agora também numa posição de poder fazer também a ponte com os restantes países da CDAO no âmbito deste programa, porque Cabo Verde tem adquirido uma experiência na concretização destes projetos que eu penso que pode ser válida agora também para replicar na cooperação com outros Estados-membros da CDAO e, em particular, aqueles com os quais Cabo Verde partilha a mesma língua, como é o caso de São Tomé e Príncipe. O programa Interreg MAC 2014-2020 é o principal instrumento com a qual Madeira, Açores e Canárias, enquanto regiões ultraperiféricas da União Europeia, contam para dar resposta aos desafios comuns que enfrentam e para cooperação com os países terceiros, dentre eles Cabo Verde, Mauritânia e Senegal, em matéria da inovação, competitividade, internacionalização, desenvolvimento sustentável e eficiência na administração pública.